Oi pessoal, mais um vídeo no canal Família Lima E o vídeo de hoje, gente, é uma rotina da tarde lavando a minha mochila, gente Mas antes de começar esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações E seguir a gente no nosso Instagram, que é Família Underline Lima Underline Oficial Então bora começar esse vídeo, porque tá muito legal, gente Vamos fechando aqui a janela, porque tá entrando muito vento E é isso, janela fechada Agora vamos pegar aqui a minha mochila e vamos lavar, gente Partiu, vamos ver se não tem nada dentro primeiro, gente Deixa eu pegar o celular, vou colocar aqui Maratona de férias, gente Estamos de férias Então vamos lá Aqui tem só papel, mas normal Aqui também tem só papel Nos bolsos Não tem nada Tem um papelzinho bem nudinho Ah, gente, também não vou tirar não E ponta de lado Agora nós vamos lavar Vamos chegando aqui no banheiro E vamos colocando isso daqui Gente, eu vou lavar Essa mochila aqui mesmo Então vamos lá Vamos colocar aqui no chuveiro E ela vai ficar sendo molhada todinha Exatamente agora Gente, a minha mochila Eu não sei como é que tá ficando minha voz aqui Mas a minha mochila está sendo toda molhada agora mesmo E eu tô totalmente molhada com o pé Ok? Vamos lá, né Eu vou fechar Fechei Agora, gente Vamos passar aqui o sabão nessa mochila Porque, pelo amor de Deus Ela está imunda de sujo Vou passar aqui o sabão, gente Deixa eu ver aqui Isso aí é esse daqui Não é saber não Foi Passei Agora nós vamos Deixa eu ver se pegar como eu não Vou pegar esse covão Eu vou esfregar A barra é ser bem devagar Assim que eu vou esfregar esse daqui Agora vamos lá, né, gente Vamos esfregar aqui Eu vou até prender meu cabelo Porque a gente vai esfregar essa mochila aqui E vai demorar um pouco Então vamos lá E esfregar essa mochila Vamos tirar todo o carreginho Que isso aí Que ideia, gente Meu cabelo tá cheio de fritos Gente, já já vou tomar meu banho Pra mim merendar de novo Merda, veja também Como é que eu tô Ficou assanhada Incrivelmente Eu passei a todos Com o cabelo assim Ele não ficou mais assanhado Mas tá Ficou assanhada ainda E agora a gente vai esfregar Olha, gente Tá fazendo o óbito Esfregar ela aqui todinha Pra quando voltar as aulas, né E estar lindinho Pronto Esfregar ela aqui todinha E vamos esfregar Gente, a mochila Eu tenho que esfregar devagar, né Pra não ficar com aquela Esbolja depois Parece que ela vai em máquina Mas é isso Vamos esfregar Essa parte aqui Olha aqui como ela já tá Tá ficando branquinha Ou branquinha não, né Tá ficando Coridinha, né Pra qual que ela é Agora Vamos esfregar aqui Essa parte aqui do bolso Porque pelo amor de Deus, né Gente Essa tá aí muito de sujo Aí eu vou pegar aqui Mais um pouquinho Desse bolso aqui Mas é colocar aqui Nas alças Porque é uma parte Muito importante E agora Vamos esfregar Uma alça Foi Agora Gente, o cabelo já se soltou É muito fácil se soltar Agora vamos esfregar aqui A outra alça Esfregar aqui Esfregar, esfregar, esfregar Esfregar Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Foi Vamos esfregar Gente Partiu Foi Acho que eu já esfreguei Ah, não Pode ser parte aqui Agora vamos levar Essa parte aqui Porque eu não sei qual o nome Mas ok Vamos tirar aqui, gente Agora A água dela Vou pegar aqui vocês Aí vamos fazer Olha, gente Tá saindo a preta Da mochila Da tinta Agora vamos pegar A água Colocar aqui E Um escovão, né E o shampoo aqui também Minha escova, né Isso caiu no chão Tá prestes, né Gente, a alça Eu esfreguei O shampoo alto Da minha bolsa E é isso Ficou bem gratuito Eu sou o presente Vamos Pegando aqui, né, gente Tem que pegar o outro lado Pra lavar também Vamos colocar aqui a alça Com a ser lavada E é isso Galera Foi Gente Calma aí A câmera vai ficar assim Mas é só por um segundo Ok Só por um segundo Um não Conta até cinco, gente Que a câmera vai ficar Torta um pouquinho Pronto Foi Agora Agora vamos levar A parte De dentro É, gente Abre o que foi Vamos ver Se agora Compartar o que foi Vamos levar lá pra fora E agora E agora vamos saber O resultado final Pra saber se vai Então Esse foi o vídeo Eu espero ter gostado E se tiver gostado Deixe seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho Das notificações E até o próximo vídeo Tchau Fui Tchau 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 Tchau